Esse som é dedicado, é o meu paraíso favorito Sexta-feira, fim de tarde, tudo parou E eu tô louca pra te encontrar Tô indo pra isso e hoje não tiver show Eu sempre dou um jeitinho de te achar Decorei teus cantos, cheiro de mar E eu nunca me canso de te admirar Você vem de manso, desorientar Ouvindo oriente, amor, eu só quero viajar Pra Itacoatiara, eu quero você Cruza a ponte só pra ver o nosso som nascer Em Itacoatiara, beijo bom de dar Sal na pele quente, deixa a brisa queimar Em Itacoatiara Hora boa essa hora cheguei, já faz tempo vim antes do vento sedento de mar Sem medo das bombas entrei paciente, ciente que aqui tem que saber chegar Se antes a bola quicando na área eu corri apressado tentando chutar Agora eu já mato no peito com calma e com jeito sem pressa e sem medo de errar Ah, Itacoatiara e na hora de comemorar e correr pro abraço sem gol E tá quase na hora da gente fazer mais um bisseu de não tiver show E tá fácil seguir nesse flow e a espuma lambendo Costão me confirma que essa brisa é rara e a vida não para Por causa da dor e nem pode parar E por falar de amor, Itacoatiara Quem disse que o amor de verão não perdura Na sombra do outono o inverno virar Virando do avesso que agora é loucura Pra gente entender o que nem Freud explica Então não complica, pra que complicar Se liga na dica das ondas que rodam na maré secando, voltando pro mar E tá quase impossível conter o estresse sem você brotar por aqui Me acha no seu GPS, já estaciona e desce que a gente merece sorrir Eu sei que você nunca esquece de fazer a ponte somar pra depois dividir O meu tratamento é no choque, capricha no toque, não deixa essa bola cair Você vem altinha, desequilibrar Ouvindo o ponto de equilíbrio eu agradeço a Jai, 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 Jai Me achar e me beijar Em Itacoatiara, eu quero você Cruza a ponte só pra ver o nosso som nascer Em Itacoatiara, beijo bom te dar Sal na pele quente, deixa a brisa queimar Em Itacoatiara 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 A CIDADE NO BRASIL